Os seguintes tipos de exercício podem ajudar a aliviar a dor, rigidez articular e outros sintomas que a AR pode causar. Alongamento. Ajuda a melhorar a flexibilidade, reduzir a rigidez e aumentar a amplitude de movimento. Por isso, o alongamento diário é importante para aliviar os sintomas. A rotina de alongamento ideal será diferente para cada pessoa e dependerá de quais articulações são afetadas e quais sintomas ocorrem. No entanto, os alongamentos geralmente envolvem o movimento lento e suave das articulações dos joelhos, mãos e cotovelos. Alguns pacientes acham benéfico trabalhar com um fisioterapeuta que entenda de AR para aprender a maneira correta de realizar os alongamentos que atendam às suas necessidades pessoais. Caminhada. Forma de exercício de baixo impacto que pode ajudar no condicionamento aeróbico, na saúde do coração e nas articulações e no humor. Entretanto, é essencial usar sapatos adequados e manter-se hidratado, mesmo que a caminhada não seja extenuante. Muitas vezes é sensato caminhar lentamente inicialmente e depois aumentar o ritmo quando possível. Uma pessoa pode querer iniciar uma rotina de caminhada em superfícies planas e uniformes antes de progredir para subidas, descidas ou superfícies irregulares. Movimentos fluidos, tai chi e yoga. Combinam respiração profunda, movimentos fluidos, posturas suaves e meditação. Dessa maneira, aumentam a flexibilidade, o equilíbrio e amplitude de movimento, além de reduzir o estresse. De acordo com um estudo de 2013 de participantes com a AR que fizeram tai chi em grupo sugeriu que a atividade pode reduzir a ansiedade e a depressão, aumentando a automotivação e a autoestima. Exercícios aquáticos. A água ajuda a suportar o peso corporal, minimizando a gravidade, o que significa que os exercícios na água não afetam fortemente as articulações. Assim, natação, hidroginástica e outros exercícios suaves na água podem aumentar a flexibilidade, amplitude de movimento, força e condicionamento aeróbico. Ademais, eles também podem reduzir o estresse e a rigidez das articulações. Ciclismo. Como a AR aumenta o risco de doenças cardiovasculares, é vital manter o coração o mais saudável possível. Andar de bicicleta pode ajudar a melhorar a função cardiovascular. Andar de bicicleta ergométrica pode ser uma maneira segura de movimentar as articulações e melhorar a aptidão cardiovascular. Um benefício de uma bicicleta ergométrica é que uma pessoa pode ser supervisionada enquanto anda. Uma pessoa também pode andar de bicicleta ao ar livre para obter ar fresco. Além de melhorar o condicionamento aeróbico, o ciclismo pode reduzir a rigidez, aumentar a amplitude de movimento e a força das pernas e aumentar a resistência. Treinamento de força. O fortalecimento dos músculos ao redor das articulações afetadas pode ajudar a aumentar a força enquanto reduz a dor e outros sintomas da AR. Usar uma faixa de resistência é uma maneira de desafiar o corpo e construir músculos ao longo do tempo. Um fisioterapeuta que trabalha com pessoas com AR deve ser capaz de oferecer orientações sobre exercícios adequados. Jardinagem. Trata-se de um exercício benéfico. As pessoas devem ser gentis com o corpo, trabalhar devagar e evitar sobrecarregar os músculos e as articulações. Um paciente pode evitar o excesso de esforço evitando dobrar e torcer de maneiras que podem agravar a parte inferior das costas. Um jardineiro deve certificar-se de dobrar adequadamente os quadris ao trabalhar no jardim. Conclusão. Se sentir que esse é o seu problema, não espere mais. Entre em contato com a Vincere e fale com um de nossos fisioterapeutas. Não espere para se tornar mais uma baixa na guerra contra o desgaste das articulações.